Vem aí! A festa da galera! Em três trilhos elétricos Três super bandas Circuito Pão a Boa! Chiclete! No trio Rex Chicletão e você! Grupo Revelação Toda agitação do Revelação E mais Toda energia de tomate É sábado, dia 26 de novembro Na área externa do Centro de Convenções Primeiro lote na Nagem Informações 3033-6969